Descobrir lugares paradisíacos através do bem mais precioso da natureza. A água. Beleza, turismo e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos a bordo. Nossa expedição segue em rumo à Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. Estamos ancorando na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. A primeira praia do Norte e Nordeste a receber o selo piloto do Programa Internacional Bandeira Azul, concedido a praias e marinas no mundo inteiro. Vem comigo então conferir as belezas dessa praia. Turista chega pra mim e fala, senhora mora aqui? Moro. Minha senhora mora no paraíso. Minha senhora mora no paraíso. Esse bem aqui é nosso. A gente só precisa cuidar dele. Esse aqui é o verdadeiro Ouro Azul. Minha senhora mora no paraíso. 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 Obrigado.